Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, analisamos hoje a petição 365-13 apresentada pela Associação Nacional de Apostadores Online à Assembleia da República, sob a revisão do jogo online, nomeadamente a taxação de apostas desportivas à cota. O jogo online é hoje uma realidade em crescimento exponencial. É baseada em plataformas informáticas, com características bem diferentes do jogo tradicional, como euro-milhões, raspadinhas ou lotaria. É essencial realçar que a atividade do jogo online tem características muito diferentes das outras atividades económicas. Tem de ser acautelado o seu impacto social na proteção do consumidor, bem como na prevenção da fraude e do branqueamento de capitais. A regulação do jogo online em Portugal é baseada no equilíbrio entre competitividade do mercado, de forma a reduzir a exploração e prática ilícita do jogo online, e os interesses de ordem pública, como a proteção de menores, grupos vulneráveis e de risco, ou a prevenção de comportamentos aditivos dos jogadores. O mercado de jogo online em Portugal tem atualmente 13 operadores licenciados, dos quais 10 oferecem apostas desportivas à cota. Existem vários pedidos de licenciamento em curso, o que demonstra bem o interesse pelo mercado português. No último Orçamento de Estado foram feitas alterações na tributação das apostas desportivas à cota. A progressividade do Imposto Especial do jogo online, que tinha uma taxa variável entre 8% e 16%, foi eliminada, passando a ter uma taxa única de 8%, sobre o montante das apostas efetuadas. A eliminação da progressividade do Imposto era uma das reivindicações das entidades que operam neste setor. Os peticionários pretendem uma alteração legislativa a nível fiscal, sugerindo uma alteração na tributação de apostas desportivas à cota, de forma que a mesma passe a incidir sobre a receita bruta dos operadores e não sobre o volume das apostas. Isto significa que a taxa de 8% seria aplicada ao valor líquido das apostas após o pagamento dos prémios. Esta forma de tributação colocaria em causa os princípios fundamentais, tanto fiscais como extrafiscais, que estiveram na base da regulação do jogo online. O controle do volume de jogo, o combate à fraude e avasões fiscais, vou terminar, Sra. Presidente, a proteção dos jogadores e o combate à inscrição de apostas e resultados podiam ser colocados em causa. A exploração de apostas cruzadas em Portugal também era defendida pelos peticionários. Esta está dependente da aprovação de um regulamento que estabeleça os requisitos do sistema técnico de jogo. O Governo português está a guardar a decisão da Comissão Europeia relativamente a duas queixas efetuadas por associações europeias de jogo online. Para terminar, concluir que o jogo online é uma atividade transversal a toda a sociedade. As suas especificidades exigem cada vez mais regulamentação e controle, pois só assim podemos assegurar a defesa dos mais vulneráveis, dos menores e, em última análise, do consumidor. Muito obrigada. Obrigada. . Obrigada.